O número de larvas do Aedes aegypti em Arasatuba bateu recorde, tanto que hoje de manhã teve um arrastão em bairros da Zona Leste. Vamos ver. Desde o início da manhã, equipes da Vigilância Epidemiológica estão percorrendo as ruas dos bairros Panorama e Alvorada, em Arasatuba. Agentes entram de casa em casa e um caminhão acompanha recolhendo os entulhos. No trabalho diário do agente comunitário de saúde ou do agente de controlador de vetor, ele faz a orientação e elimina dentro do quintal os criadores que são encontrados naquele momento. Efetivamente, no arrastão, a gente está fazendo a visita, orientando e pedindo para os moradores a autorização para retirar tudo que possa ser um criador. Este arrastão é considerado de emergência devido ao preocupante índice de larvas registrado nos bairros da Zona Leste. A região atingiu 23,5% de incidência do mosquito. Isso significa que a cada 100 imóveis, 23 tinham larvas do Aedes aegypti. As pessoas ainda estão deixando recipientes dentro dos seus quintais que estão acumulando água e que estão virando criadouro. Ou seja, a gente faz o apelo para que os moradores, não só desse bairro, mas da cidade toda, percam aí os seus 10 minutos. Percam não, né? Gastem 10 minutinhos do seu tempo, olhem o seu quintal, eliminem os criadouros que possam estar nos seus quintais para que a gente não tenha uma epidemia futuramente da dengue ou de outras doenças endêmicas em Arasatuba. Na média, Arasatuba apresentou 13,4% de incidência de larvas do mosquito na cidade, o maior índice nos últimos anos. Esta família que mora no bairro Alvorada recebeu a visita das agentes e já aproveitou para se livrar de entulhos que estavam esquecidos no quintal. A gente não sabe onde jogar. E vai jogar na rua? Se tivesse sempre pelo menos umas três vezes por mês para passar aqui, a gente ia achar bom. Ficaremos aqui até dia 28, final do mês, e depois a gente vai estender para a área 5, 3, 5, 2, que compreende aí Concórdia, o Muarama, Novo Muarama, Ilda Mandarino, Pinheiros e Adjacências.